Mês das Mães é aqui, na Rede Economia. Ofertas tão incríveis que sua mãe vai dar show. Aros Palmares, 16,95. Feijão Malu, 5,99. Alcatra, 34,95. Azenha Perdigão, 50% na compra da segunda unidade. A unidade sai por 9,99. Linguista Churrasco Aurora, 13,98. Pernil, 12,97. Tepse, 2 litros, 5,99. Brama Duplo Alt Latão, 3,99. Papel Bob com 12 unidades, 9,98. Rede Economia! Tepa com moderação.